Ela disse-me assim, tem a pena de mim Vai embora, ele pode chegar Vai me prejudicar, está na hora E eu não tinha motivos nenhum para me recusar Em seus beijos, cair em seus braços e pedir pra ficar Sabes o que passou? Ele nos encontrou E agora? Ela sofre Somente porque fui fazer o que eu quis E o remorso está me torturando Por ter feito a loucura que fiz Por um simples prazer Fui fazer o amor infeliz Sabes o que passou? Ele nos encontrou Ele nos encontrou E agora? Ela sofre Ela sofre Somente porque Foi fazer o que eu quis E o remorso está me torturando Por ter feito a loucura que fiz Infeliz Por um simples prazer Fui fazer meu amor infeliz Infeliz Por um simples prazer Por um simples prazer Fui fazer meu amor infeliz Três Dois Dois Tchau.